Fala galera, beleza? DPC aqui trazendo pra vocês a novidade desse jogo muito louco, free to play grátis É estilo Baragraud e o PUBG, né galera? É Fortnite, Battle, não sei o que, Royale Nesse tutorial aqui eu vou estar mostrando a vocês como baixar, instalar e criar a conta Esse jogo é muito maneiro, cara, você precisa ver a jogabilidade dele, é muito louca, tem armadilhas Tem a porra toda, pra nós que é noob, Diogo É um jogo bom, repara pra que jogabilidade Repara a armadilha, Diogo, o noob vem atrás de você, ó Você entra na casa, arma, apagou e bum, matou o noob, partiu Mostrar como baixar, criar a conta e instalar Você pode estar entrando aqui no link que eu vou deixar na descrição, mano, tá ligado? Você pode estar entrando aqui no link que eu vou deixar na descrição Ou se você quiser, você chega assim, abre uma parada, escreve Fortnite, 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 não importa Na Epic Games vai entrar aqui, ó Ou entra pelo link que eu vou deixar ou você pode fazer isso que eu fiz aí, valeu? É, pra baixar o jogo é o seguinte Pra criar a conta, primeiro você vai entrar aqui e você vai botar aqui nesse negócio aqui, ó Baixar Quando você botar em baixar, Manolo, você vai ter que criar a conta, Manolo Aqui você vai estar criando, botando o seu e-mail, Manolo Aqui a senha Tá ligado? E aceita e cria a conta Depois de criar a conta, ele vai fazer o download rapidinho, valeu? Depois de feito o download, você vai quebrar lá Depois de feito o download, você vai chegar aqui, ó, cara Aqui dá dois cliques, papá Vai executar Eu não vou porque eu já tenho Depois de ser feito isso, executar, Manolo Vai criar uma área de trabalho Um ícone desse joguito aqui Aí você vai clicar duas vezes e puf, vai abrir isso aqui Depois de aberto, Manolo Vai estar aqui, essa parte aqui pra você instalar Tá ligado? Você instala, é 7 GB Esse caralho E é isso aí As recomendações, né, cara Requisito mínimo para PC e Mac E o recomendado Sistema operacional Vou deixar tudo na descrição aí, valeu? Vamos continuar assistindo o vídeo aqui E é nóis Deixa o like aí Compartilha, se inscreve E comenta essa porra 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 E comenta essa porra